Qual a área de um triângulo de 5 metros de base e 4 metros de altura? Vai deixando aquele like já no nosso vídeo, tá? Olha como é simples a área de triângulo, né? Você vai fazer base, que é 5 vezes a altura sobre 2, só isso. Pronto, aí como é que fica? 5 vezes 4 é 20, 20 sobre 2 dá 10, letra A. Transforme suas notas em uma obra-prima da matemática com o nosso curso online. Inscreva-se agora e torne um mestre dos números. Tá na descrição do vídeo o nosso curso. Jesus te ama e tem um projeto na tua vida.